Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e hoje nós vamos conhecer as ações da Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Economia Criativa de Santos. E para nos contar mais sobre essa pasta e o que deve ser feito nessa nova gestão, eu recebo a secretária Seleis Torino. Secretária, seja muito bem-vinda ao Conexão Legislativa e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Amanda. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar as ações aqui da nossa cidade. Secretária, para começar esse nosso bate-papo, gostaria que a senhora contasse um pouquinho para o nosso público quais são as prioridades da Secretaria nessa nova gestão, contar um pouquinho do que é feito por essa Secretaria. Bom, Amanda, eu estou assumindo a Secretaria esse ano, um ano muito atípico, um ano realmente que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, nesse primeiro momento, nós estamos aproveitando que várias ações aí estão paralisadas, né, por conta da pandemia. Nós estamos aproveitando para fazer um planejamento. Planejando ações para a retomada, para a retomada do turismo, para o início aí também da vinda de turistas, né, esse momento está tudo muito parado. Nós temos também um desafio, porque hoje a pasta do turismo em Santos está agregando também a economia criativa e o empreendedorismo. Então, nesse momento, nós estamos fazendo essa integração entre os assuntos, porque tudo no mundo hoje precisa ser visto com outros olhos, né. Nós estamos passando realmente por um momento de reinvenção. Então, a gente também acha que tudo vai ser muito diferente daqui para frente. O turismo não vai ser como sempre foi. As pessoas, elas não vão somente procurar um lugar para conhecer. Elas vão querer conhecer outras experiências. E aí a gente pretende que a economia criativa, com toda a sua extensão e com todos os seus segmentos, ela possa também oferecer para o turista essa oportunidade aí de experiência, um turismo de experiência. Então, estamos com vários projetos. Temos em Santos as vilas criativas, que também pretendemos colocar como pontos turísticos. voltando para essa questão do turismo de experiência, não somente conhecer a praia, mas conhecer realmente os trabalhos sociais e de sustentabilidade que a cidade desenvolve. A senhora citou essa questão da economia criativa e Santos é uma das cidades brasileiras que mais investe nessa área. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho, explicasse até para quem pode não conhecer e está nos acompanhando, o que é a economia criativa e qual é a importância que essa área tem para o município. Sim, Amanda, é uma tendência, né? Porque realmente as pessoas, elas estão buscando outras formas de gerar economia. O emprego formal diminuindo e as pessoas acabam buscando formas para empreender. E para empreender, você precisa ser criativo, você precisa ter um talento, você precisa fazer algo, né? Então, a economia criativa tem todo esse campo. A pessoa que faz um artesanato, um chefe de cozinha, a pessoa que escreve num blog, né? Então, assim, nós temos um campo vasto e até mesmo na área de tecnologia, na área de inovação, na área de games, esses desenvolvedores. Então, assim, eu acredito que a economia criativa é um campo riquíssimo. E Santos, desde 2015, investe realmente muito nessa área de economia criativa. E percebendo o talento da cidade, principalmente na área do cinema, nós fizemos um diagnóstico aqui na cidade e percebemos que Santos tem muitos produtores de cinema, Santos recebe muitas produções pela proximidade com São Paulo e pela beleza da cidade. Santos é um set a céu aberto, a gente fala, é uma cidade-cenário. Então, nós iniciamos esse trabalho na área de economia criativa em 2015. E a Unesco tem um programa que se chama Rede de Cidades Criativas. E como a gente percebeu todo esse potencial da cidade nessa área, nós fomos procurar saber como que a gente fazia para fazer parte dessa rede. E participamos, então, nos inscrevemos na Unesco para que Santos pudesse ser uma cidade reconhecida pela Unesco como cidade criativa. Hoje, nós estamos entre as 10 cidades no Brasil que são reconhecidas pela Unesco e nas 240 no mundo, que tem o selo de cidade criativa. Santos participa do segmento cinema e isso é muito importante para a gente, porque no mundo também são 9 cidades que têm o selo de cinema. E nós trocamos muitas experiências com essas cidades. As ações que eles fazem, que a gente pode replicar na nossa cidade, intercâmbios culturais, então, eventos que nós fazemos aqui, nós convidamos para que eles mandem produções, nós participamos de eventos com eles, nós temos um cineasta aqui da cidade que foi agora há pouco tempo para a Coreia e participou lá da produção de um curta-metragem. Então, nós estamos realmente participando da rede e fazendo esse intercâmbio e verificando o que está acontecendo no mundo, no campo de economia criativa para que a gente também possa continuar esse trabalho. A senhora citou essa questão da rede de cidades criativas da Unesco. Qual que é a importância de fazer parte dessa rede? Quais são as contribuições que isso traz para a cultura e também para o turismo da cidade de Santos? Olha, primeiro assim, fazer parte desses grupos seletos de cidades é como se fosse uma grife também para a gente. Nós temos, assim, Santos faz parte da rede mundial de cidades criativas. Isso é algo que várias cidades buscam, mas algumas não são certificadas porque a Unesco realmente é muito criteriosa para dar essa certificação. Então, para nós realmente é um orgulho muito grande ter recebido. E mais do que isso, além de fazer parte da rede de cidades criativas, Santos também se inscreveu para receber um evento que acontece uma vez por ano, que é um encontro da rede. E pela primeira vez na América do Sul, uma cidade da América do Sul vai receber esse evento. Estava programado para 2020, foi adiado por conta da pandemia, agora está também programado para 2021, a data ainda está em análise, mas Santos vai ser a capital das cidades criativas do mundo recebendo esse evento. Secretária, e falando sobre essa questão da economia criativa, que nós também citamos, das pessoas que são empreendedoras, o que tem sido pensado pela Secretaria para auxiliar essa parte da população? A gente sabe que a pandemia trouxe muitas mudanças para as mais diversas áreas e esses trabalhadores que às vezes vivem um pouco mais da arte, de um trabalho mais autônomo, também acabam passando por dificuldades. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco do que já foi feito e do que a pasta nessa nova gestão pretende fazer para que essas pessoas sejam atendidas e consigam aí superar as dificuldades que foram trazidas pela pandemia do novo coronavírus. Bom, Amanda, o nosso programa, que eu posso considerar como a base do nosso programa de cidades criativas, são as vilas criativas. O programa que foi criado aqui em Santos, nós temos hoje 10 vilas criativas em áreas de vulnerabilidade. e esses equipamentos públicos, eles recebem a comunidade oferecendo cursos de qualificação profissional na área de economia criativa, então curso de padaria, curso de moda, de beleza, de chocolateria, são diversos cursos e também atividades de esporte, cultura e lazer nas vilas criativas. Com a pandemia, respondendo a sua pergunta, nós fomos obrigados a fechar os equipamentos por conta de distanciamento, então o que nós fizemos? Cursos online e também ações na área da cultura online. Então, a prefeitura tem um canal no YouTube, onde tem o Hora da Cultura, vários programas que são transmitidos e os cursos onde os alunos podem, pelo site da prefeitura, entrar e participar de alguns cursos que são realizados online. Como eu disse no início, todas as cidades precisam se reinventar e não parar de atender a população, e é isso que a gente procura fazer. Secretária, no começo do programa, a senhora falou uma coisa muito interessante, de que a tentativa de que as pessoas vejam a cidade de Santos, não só como a cidade que tem praia. Claro que esse também é um grande atrativo para os turistas, mas que a cidade tem mais do que isso para oferecer. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho também sobre a questão do centro histórico, que tem uma riqueza, que tem essa questão, dessa ligação com a história da cidade. Gostaria que a senhora falasse também do que vai ser feito nessa gestão para trazer outras partes da cidade, para que as pessoas enxerguem outras possibilidades de turismo. Então, para quem vai para Santos, pode ir lá conhecer a praia, mas também saber que tem outras opções. Sim, Amanda, essa realmente é uma grande tendência, né? O turista, ele hoje, ele quer ter experiências, né? Eu gosto muito dessa frase, porque não é só realmente conhecer um lugar novo. Você quer conhecer a gastronomia, que prato é característico daquela cidade, você quer conhecer um artesanato, o que essa cidade tem de tradição, conhecer um patrimônio histórico, qual é a história da cidade, o que ela tem de cultura. Então, eu fiquei muito feliz com essa nova formatação aqui do governo de Santos, de incluir a economia criativa no turismo, porque, como eu disse no início, as pessoas realmente estão com outro olhar. Então, elas vão conhecer uma nova cidade e olham de uma forma diferenciada e olham para outras questões, né? A questão também das vilas criativas, nós pretendemos sim criar roteiros turísticos para que as pessoas possam conhecer um equipamento social desse, que fica no morro, na zona noroeste, em áreas de vulnerabilidade social. Então, tirar só as pessoas da orla da praia e trazer realmente para o centro da cidade, para conhecer as riquezas de patrimônio histórico, levar até para as áreas mesmo periféricas da cidade, para conhecer o trabalho social que a cidade realiza. Então, realmente é um novo momento e com novas perspectivas, tá? E falando um pouquinho mais sobre o trabalho da secretaria, que tem a parte de empreendedorismo, né, secretária. Então, gostaria que a senhora falasse um pouco do que são as expectativas, de que forma essa parte, né, que querendo ou não envolve o turismo também, como é que, o que a senhora pensa de ações para trazer novidades, né? Eu vou até mesmo incentivar o empreendedorismo. Sim, Amanda, então, a economia criativa, quando a pessoa, ela começa a conhecer um novo talento, ela vai fazer um curso de moda e ela percebe que ela gosta de costurar. Ela precisa ter incentivos, né, para começar a ganhar dinheiro com isso, né? Não, são poucos casos das pessoas que fazem para, como passatempo, como lazer. A maior parte das pessoas realmente fazem porque querem empreender. Então, nós temos aqui toda uma estrutura para dar esse suporte. Então, a gente começa na Vila Criativa quando ela faz um curso. Ela faz um curso de moda, de beleza, de padaria artesanal, de chocolate, um curso para aprender a fazer pão de mel. E ela viu que ela tem talento para isso. E aí, ela começa a querer empreender. E aí, a gente tem o que a gente chama do time do emprego, da sala do empreendedor, onde essa pessoa, ela vai poder saber como ela faz para montar uma microempresa, quais são as regras que ela precisa seguir para se enquadrar para ter uma microempresa. Nós temos a parceria do SEBRAE, né? Nós temos um convênio com o SEBRAE. Então, nós temos o SEBRAE aqui, que é chamado programa, porque a pessoa acaba de fazer o curso, ela já recebe essas orientações através do SEBRAE. E ali, ela tem a sala do empreendedor, que ela pode saber como ela vai montar uma microempresa. E junto nesse ciclo, nós temos o Banco do Povo também, que oferece pequenos financiamentos para esses novos empreendedores. Então, essa pessoa, ela pode até ser financiada pelo Banco do Povo para iniciar o seu negócio e começar a empreender. Então, é realmente assim, é um auxílio que nós damos para que essa pessoa descubra o seu talento e passe a gerar renda e virar economia criativa realmente, fazendo com que o seu negócio seja um sucesso. A senhora citou bastante essa questão das vilas criativas, né? Então, gostaria que a senhora explicasse um pouquinho melhor, que nosso público pode não conhecer, tem algumas pessoas que vão acompanhar que não são de Santos, o que são essas vilas criativas? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais da estrutura que é disponibilizada para as pessoas com essas vilas. A senhora citou essa questão dos cursos, que são muito importantes para quem quer empreender, para quem quer fazer parte da economia criativa. Então, conta um pouquinho melhor para a gente, o que são essas vilas? Então, nós temos equipamentos públicos em áreas de vulnerabilidade social. Então, são bairros da cidade onde realmente as pessoas precisam de oportunidades. E foram criados, construídos esses equipamentos e funcionam com espaço para aulas, espaço, uma cozinha, por exemplo, para uma aula para um chefe poder fazer uma oficina, uma aula de padaria artesanal, salas para diversas atividades. Nós temos um convênio com o Centro Paula Souza, que é um órgão do Governo do Estado de São Paulo. Então, esse convênio, nós temos vagas para diversos tipos de cursos de qualificação. E nos bairros, porque a gente sabe que quanto mais próximo da residência da pessoa, mais fácil ela participa. Porque, às vezes, falta o dinheiro até do ônibus para se locomover, para participar de um curso. Então, o conceito de vilas criativas é realmente levar o poder público perto da população e oferecer diversas atividades. Então, realmente, esses equipamentos são referências nesses bairros para que as pessoas possam receber várias informações. Tendo noção disso, que esses equipamentos realmente são referência, nós criamos até outras atividades. Nós criamos agora, há pouco tempo, um programa que se chama Caravana das Oportunidades, onde cada semana a gente vai num bairro e usa a Vila Criativa como apoio para levar o Centro Público do Emprego, para fazer cadastro, para as pessoas que estão desempregadas também acessarem o cadastro formal de emprego. E muita gente ali conseguiu fazer um cadastro, tinha alguma vaga para ajudante geral, a pessoa na hora foi encaminhada para uma entrevista. Então, os equipamentos nos bairros, que aqui em Santos nós denominamos de vilas criativas, porque realmente são espaços com diversas oportunidades para as pessoas. A gente acredita que é uma política pública muito importante na área social, na área de esporte, na área de cultura e também na área de economia para oferecer essas oportunidades para as pessoas. A senhora trouxe essa possibilidade de quem não conhece as vilas criativas conhecer e a senhora falou sobre essa questão de colocar oportunidades para as pessoas que às vezes estão ali em alguma área vulnerável. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da contribuição da economia criativa, do empreendedorismo e também do turismo para a cidade de Santos como um todo. A gente sabe que tem essa questão de trazer os turistas, de permitir que as pessoas possam conhecer um pouco melhor o município, mas quais são as contribuições para a cidade de Santos, pensando justamente nessa parte que a senhora acabou de citar, esse trabalho social, até de política pública mesmo, para ajudar as pessoas? Olha, realmente eu acho que é a mudança de vida da pessoa. Nós temos vários casos de pessoas, depoimentos mesmo, de pessoas que participam dessas atividades e que depois falam, isso mudou a minha vida, com isso eu consegui dinheiro para comprar uma moto, pagar a prestação da moto e com a moto fazer entregas. Então, a gente tem toda essa transformação na vida das pessoas. Nós temos também um programa muito importante de sustentabilidade, que aí eu acho que a gente consegue atingir ainda um maior número de pessoas e a cidade como um todo, que é a Ecofábrica Criativa. É um programa que nós utilizamos madeiras que são descartadas pela população no catatreco, que essas madeiras, elas iriam para um aterro ou iriam para algum tipo de lixo realmente, e elas são reaproveitadas nesse curso de marcenaria ecológica que nós temos aqui e que nós denominamos de Ecofábrica. Esse programa recebeu um prêmio mundial do IF Design, que é o Oscar do Design, e nós fomos premiados na categoria sustentabilidade. Então, quando você me pergunta quais são os benefícios, eu acredito que o benefício além para o cidadão é um benefício muito maior para a sustentabilidade do município, porque nós estamos retirando o lixo da rua, transformando esse lixo em mobiliário urbano, transformando em móveis que são utilizados e treinando pessoas, oferecendo oportunidade para essas pessoas que estão gerando renda e que aprenderam um novo ofício e que estão trabalhando. E aí, essa questão toda da sustentabilidade está contemplada em todos os aspectos. Secretária, pensando neste momento de pandemia que nós ainda enfrentamos e que os impactos, como a gente já percebe, se alongaram e aí podem se alongar ainda mais, como é que a gestão da senhora vem pensando em incentivar as pessoas que muitas vezes estão ali com uma dificuldade financeira ou até mesmo desempregadas, em virtude de tudo isso que vem acontecendo, como é que a gestão da senhora pensa em incentivar que as pessoas realmente se aproximem do empreendedorismo e da economia criativa, a senhora pensa em algum tipo de ação educativa para que as pessoas possam até conhecer melhor, porque muitas pessoas podem não saber do que se trata, podem às vezes estar ali com uma oportunidade na frente de empreender ou de uma economia criativa, mas acabam não fazendo por desconhecimento. Como é que a gestão da senhora busca pensar nessa parte também de trazer cada vez mais as pessoas para esse tipo de economia? Olha, Amanda, hoje em dia a questão tecnológica, online, virtual, a gente com esse distanciamento social, a gente acabou se aproximando dessas novas tecnologias. Então, além dos cursos online que as vilas criativas oferecem também, para quem já está, já fez o curso, já produz, já trabalha, nós também temos uma plataforma virtual do Feito em Santos, que as pessoas podem ali colocar os seus produtos para venda. Então, ele fica nessa plataforma e as pessoas podem olhar, se interessar, comprar pela internet, elas vão estar contribuindo com esses artistas que continuam vendendo seus produtos, produzindo seus produtos e é uma plataforma muito importante porque essas pessoas que geralmente vendiam em feiras, elas vendiam na rua, elas estão impedidas. Então, criando essa plataforma virtual, elas podem ali oferecer os seus produtos. Nós temos aqui também uma parceria com a Amazon. A Amazon nos dá esse suporte para que essas plataformas também possam utilizar ali a tecnologia que a Amazon desenvolve. E essa parceria para nós é muito importante porque a Amazon é uma grande empresa, uma gigante e hoje ela está presente com a gente porque ela viu também o potencial da cidade de Santos para tudo isso. Secretária, o nosso programa está se encaminhando para o fim, mas eu gostaria que a senhora falasse um pouco de quais são as expectativas para o ano de 2021, principalmente no enfrentamento aos problemas e as questões trazidas pela pandemia. Então, gostaria que a senhora encerrasse aqui o nosso programa falando do que a senhora espera e do que também já tem sido feito, como a senhora exemplificou ao longo do programa, para ajudar a população de Santos e também nessa questão da retomada do turismo. Amanda, eu procuro sempre ser uma pessoa otimista, né? E nesse momento que nós vivemos, as notícias são sempre muito tristes, muito pessimistas e eu procuro sempre colocar isso vai passar, a gente vai ter, vamos ter novas oportunidades e quando isso passar, estaremos ainda mais fortes, né? É o que eu procuro sempre colocar para as pessoas. Nós vivemos realmente aqui um momento que é muito difícil, vendo comerciantes fechando as portas, pessoas não conseguindo sobreviver nessa pandemia, mas, passando esse momento, eu acredito que tudo vai voltar ao normal e que a gente vai conseguir retomar, sim, tudo o que acontece. Eu sei que Santos vai ser um destino muito procurado turístico, por estar perto de São Paulo, por ser fácil acesso, temos a rodovia Imigrantes, que é uma rodovia ótima. Então, estamos nos preparando, sim, para receber todos esses turistas, tanto do estado de São Paulo, mas dos estados próximos, que vão buscar Santos como um destino turístico. Estamos nos preparando, nos preparando a nossa rede, incentivando as medidas de protocolos sanitários, colocando para os nossos comerciantes, para os nossos restaurantes, a importância de cumprir esses protocolos sanitários para que a cidade esteja preparada para receber esses turistas nessa retomada. Secretária Celeste Torino, muito obrigada pela participação no Conexão Legislativa de hoje e por trazer aqui para o nosso público essa questão do turismo, empreendedorismo e também da economia criativa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, parabéns pelo programa e agradeço muito. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje, falando sobre as ações de turismo em Santos. Você pode acompanhar todos os conteúdos da Rede Alespe no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto